Ô Délio, você começou a... Entrou fundo no mundo da música, né? Agora, né? Você tá... Como eu poderia falar essa? Música de baixaria! É, ó! É amor de travesti, rapariga de vereador, aí meu cu mamãe, aí depois eu sou o baixeiro. A do travesti é um clássico. Dá uma palinha pra gente. Digui, inclusive, veio aqui e fez uma denúncia e falou que você roubou o título da música. É verdade, ele falou... É verdade, ele falou semana passada que você roubou. Que o nome é dele, esse nome. Amor de travesti. Ele falou que você roubou. Você acredita no Diguinho? Ah, ele falou... Ó, liga pra ele aqui, ó. Pega assim, Digu, se tu tomar vacina, ele vai dizer, não tomei. Aí você pega o Chesma e diz, Digu, se tu tomar vacina? Pô, não fui no podcast porque eu tomei vacina. Ele é esse cara, entendeu? Digu é o imoral. Digu é tipo o Ceará gordo, entendeu? Não dá pra você botar fé. Só que o Ceará, pelo menos, é só imoral. Maldigo, eu mente demais. Você não pode acreditar. Esse Amor de travesti deu problema. Você viu o tangente que xingou lá no clipezinho? É. E a nossa, nem, né? A nossa música, essa música, ela foi... Dá uma palhinha, dá uma palhinha. Tem a do Ovo também, a música do Ovo. A do Ovo eu gravei com o Ceará e a Amor de travesti também, só que nós gravamos no acústico, não foi? Sei lá. No acústico. Não tinha onde gravar, ninguém falou em manhã, era um domingo. Aí liguei pra dois violeiros B, porque eu paguei eles com cerveja. E aí eu falei, rapaz, precisa dos travestis. Foi o Bruno atrás do travesti na rua. É tudo real isso. Ele foi buscar os travestis que estavam fazendo ponto lá, os transexuais. É trans que chama, né? Sim. É trans, não sei. Travesti. Ali é travesti. Mas parecia menina. Então, não tem diferença, drag queen, travesti? Eu não sei não. Enfim, eram pessoal. E aí foram pegar elas na rua e foram pra gravar. E gravemos. E aí a gente pagou o valor do programa delas. Tipo, o programa acho que era duzentos reais que elas faziam. Elas saíam no clipe. Peguei o três, daí tipo, assinar lá um termozinho e tal. Tinha uma que queria muito, tal. Ela tava curtindo muito. Que era só pra ficar na mesa tomando um. E ela pegou o boizinho. Ela pegou um cara lá que era boizinho, amigo do Ceará lá, que era todo fortinho, bombadinho. É, aí ficou abraçando. As outras duas com a cara de cuma. Tipo, tá no clipe, passa a câmera assim, Armino, o que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu. Mas reconheceram vocês? Tipo, conhecia a do Trump? Falou, pô, o cara não faz ideia. Não sabia o que que tava fazendo lá. Elas tão trabalhando, rapaz. Elas tão trabalhando, rapaz. O cara teve que levar elas em casa pra botar roupa. É, elas tavam realmente no ponto. Aí o menino pegou elas de casa e falou, tem que ir em casa trocar roupa. Aí botaram uma roupa, tal, e foram. E depois esse clipe deu problema. Eu recebi um monte de mensagens. E taram te cancelar por causa disso? Não, cancelar, que eu tô cagando também. Mas é... Chamando de... É homofóbico, né? Homofóbico. É porque, na verdade, o que aconteceu? Essa música, ela não é uma música que ela trata... Por quê? Você não pode se apaixonar por um outro homem? Uma mulher não pode se apaixonar por um outro homem? Por que um cara não pode se apaixonar por um travesti? E a música diz, a sociedade não aceita, eu sei que ela rejeita, mas eu vou insistir. O meu amor é travesti. A gente casa no luar, o sexo é pau a pau, e eu não vou desistir. O meu amor é travesti. É mas... A gente casa no luar, o sexo é o que eu fiz.